Logo pela manhã, a fila era grande para entrar no restaurante. Depois de um longo período fechado e muita cobrança da população, a Prefeitura de Paranavaí inaugurou nesta sexta-feira o primeiro restaurante popular da cidade. Segundo a Prefeitura, a estimativa é que a partir de hoje o restaurante popular Comida Boa sirva por dia cerca de 500 pessoas, um total de 10.500 por mês, com custo mínimo por prato servido. Logo que abriu, o senhor Paulo já garantiu o primeiro lugar da fila e garante que a Comida Boa não é só no nome não, viu? E a comida é gostosa ou não? É, tá boa a comida. Tá muito boa a comida. E é bom a gente ressaltar que é um precinho bem significativo, né? É. E agora é começo ainda, né? Aí vai... alguma coisa vai modificar, né? Mas de fato o senhor gostou da comida e é top. O senhor recomenda? É, tá boa a comida. Tá boa a comida. Segundo a Prefeitura, cada refeição servida no novo restaurante popular terá um custo de apenas R$ 3,00, com pagamento via pix, cartão, débito ou crédito ou também pelo dinheiro. O investimento feito pela Prefeitura será de R$ 100 mil ao mês, chegando a R$ 1,2 milhão ao ano, em uma parceria entre a Prefeitura e a empresa contratada. Tivemos um tempo aguardando, mas este momento chegou e hoje é um dia muito importante, né? Para que a gente possa oferecer a toda a população refeições. Será o atendimento de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. Então serão refeições balanceadas, com acompanhamento das nutricionistas. E esperamos realmente que agrade a toda a população, porque isso já foi um planejamento do Prefeito Municipal, para permitir que a população tenha essa possibilidade, esse benefício para colaborar, para auxiliar a família como um todo. Até a próxima.